Veja o seu milagre Veja o seu milagre Veja o seu milagre Veja o seu milagre Acontecer Perdeu, nunca perderá Jesus Poderoso e exaltado Lá no céu Seu domínio é extremo Rasgou o véu Para eu adorar Santo Espírito Vem orar por tu Preciso de renovo Não quero ver Meu fim Mesmo Imperfeito Vai O pecador Senhor Te afaste De mim Senhor Quantas vezes Você chora Em silêncio E lamenta Por não ter Ninguém pra ouvir Você diz Vai tudo bem Mas por dentro Ver o mundo Desabando Sobre si A guerra Não está Aceitada Pois Cristo Venceu A vitória Galentina Pois Ele a conquistou Com Seu poder Santo 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 E eu Serei Até o fim Vou Te adorar Te dou A minha vida Deus vivo Fiel Serei Até o fim Até me apresentar Diante do Teu trono Ó Deus De Israel Aleluia 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 Raças, tribos e nações Declararão que Tu és Senhor Todo joelho se dobrará Toda língua Toda língua dirá Que só Tu és Deus Graças, tribos e nações Declararão que Tu és Senhor Todo joelho se dobrará Toda língua dirá Que só Tu és Deus Deus A face adorada De Jesus Verei Com a Grêmia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Temer Que salvar A Teve No mar Atrás Vem Farah Por que nos trouxe aqui, Moisés A este lugar Israel, assim lamentou então Moisés, a Deus do amor E Deus te falou